Foi realizado ontem no tiro de guerra de Rio Verde, o TG 11006, a solenidade de troca e cremação da bandeira nacional do Brasil. O evento reuniu várias autoridades de Rio Verde, representantes da Prefeitura, policiais militares e civil, o Corpo de Bombeiros, além da imprensa, e alunos da Escola de Ensino Infantil Municipal Caminho da Vida, que assistiram todo o evento e apreciaram ainda mais com um sentimento de amor pelo símbolo maior do nosso país. A importância é começar desde criança o respeito à nossa bandeira. É um símbolo nacional e que a gente tem que cultivar sempre, desde pequeno, nas crianças, o patriotismo. Nosso símbolo maior que é a bandeira nacional. A primeira etapa do evento foi o hasteamento da bandeira nacional, do Estado e também da cidade. E com muita honra, o ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, o Sr. Augustinho José, realizou o hasteamento da bandeira do Brasil. E logo após, a velha bandeira, utilizada desde o dia 19 de novembro de 2013, foi queimada com honras militares e civil. Com a tocha em mãos, o Sargento Silvério acendeu a pira com a bandeira. Empresas e órgãos militares recebeu um título de maior importância, de colaborador emérito do tiro de guerra, 11006. A TV Rio Verde, representada pelo diretor administrativo, Caio Moliveira, recebeu das mãos do ex-combatente, Augustinho José, esse certificado. Ensinar jovens a amar o símbolo maior do nosso país é um desafio. Bom, a nossa bandeira, desde 1889, 19 de novembro, ela faz parte já do Brasil, digamos assim, é o marco. E nós temos que cultuá-la. Antes, quando eu ainda estava ali no primário, eu estudava, nós sabíamos cantar o hino nacional, sabíamos os símbolos nacionais. Hoje em dia, isso se perdeu. Então, nós aproveitamos essas datas marcantes para nós relembrarmos e também incentivar esses jovens que vocês viram aí a cantar o hino nacional, a cultuar a nossa bandeira, que é o símbolo máximo da nossa pátria. E dando culto à bandeira nacional. Alunos do colete militar, Temes, Mirins e também Bombeiro Mirim, além de bombeiros e cidadãos, dão culto mais uma vez à bandeira nacional. E uma data especial para nós descartarmos aquelas bandeiras que foram consideradas inservíveis. Sérgio Neto, aluno da escola Caminho da Vida, já sabe o que quer ser, quando crescer, e continuar dando culto aos símbolos nacionais. Trabalhar de soldados. Uma carta enviada pelo general do exército, Enzo Pérez, demonstrou a riqueza de uma pátria que ama a sua bandeira e o símbolo maior do nosso país. Que a brisa do Brasil beija e balança. Estandarte que a luz do sol encerra divinas promessas de esperança. O soldado de Caxias mantém respeitosa convivência e intimidade com a bandeira do Brasil. Diante dela, o cidadão afeito ao combate, consciente, responsável e livre, pronuncia seus juramentos no país ou em missão de paz no exterior. Diante dela, mais do que manifestar respeito, orgulho e patriotismo, vibramos a enxergá-la, expressivo símbolo nacional, com os olhos do coração. Nas solenidades internas e na grandeza da livre e democrática alma brasileira. A história do nosso atual Oribeiro de Pendão guarda uma sintonia com a história da pátria. A história do nosso Oribeiro de Pendão guarda uma sintonia com a história da pátria. O Oribeiro de Pendão guarda uma sintonia com a história da pátria. O Oribeiro de Pendão guarda uma sintonia com a história da pátria. Legenda Adriana Zanotto